A Igreja Universal em Angola tem vivido momentos de prosseguição e injustiças, mas jamais tem deixado seu lado incansável em ajudar as famílias angolanas. A Força Team Universal, FTU, realizou no sábado 11 de junho um evento denominado Just Dance para aqueles adolescentes que se sentem tristes, com dificuldade de concentração, falta de disposição e ansiedade que surgem na fase da adolescência. Foi um evento que teve como objetivo mostrar aos adolescentes que eles podem se divertir e dançar sem perder os princípios morais e espirituais e também mostrar a diversidade cultural na Igreja Universal. Vários blocos concentraram-se no bairro da Samba para o evento, que contou com a presença do Bispo Alberto II, onde na ocasião falou da importância do adolescente honrar os seus pais e crescer em obediência à Palavra de Deus, para que através dele, seus familiares e amigos sejam ganhos para o Senhor Jesus. Ou seja, quando você respeita, considera os pais, você está respeitando, está considerando Deus. Porque o Pai, na nossa casa, no nosso lar, representa a Deus. A mãe representa a Igreja. Cada grupo teve a responsabilidade de representar através da dança um país onde a Igreja Universal está presente. Foi um dia de muita música, dança e bastante alegria para os adolescentes presentes, no qual apresentaram vários estilos de dança. Foram vencedores do festival, em primeiro lugar, o bloco do Maculuso, em segundo lugar, o bloco da Samba e, em terceiro lugar, o bloco da FTU. A representante do grupo vencedor não escondeu a sua satisfação. Posso dizer que nós vencemos com mérito próprio, porque foi muito esforço. Nós, como as coordenadoras, as conselheiras, nós batalhamos. Todos os santos dias nós temos a paciência de estar com os adolescentes, conversar, sensibilizar a causa. É para Jesus, acima de tudo, nós somos vencedores. Segundo o pastor Moreno, responsável pelo FTU Angola, as atividades do gênero vão continuar. E essa atividade do Jess Dance, ela veio para mostrar que os adolescentes podem se divertir através da dança, sem que a sociedade repudie a maneira como eles dançam, como eles estão a se divertir. Por isso é que nós promovemos esse tipo de atividade, para mostrar que ainda há como buscar-se naqueles valores que estão perdidos, achá-los e trazer no seio dos adolescentes. Encarregados de educação, destacam a importância de iniciativas como estas. Achei a atividade muito boa, muito especial, espero que continuem sempre mais vezes, porque isso levanta o ânimo das nossas crianças. Achei a atividade muito boa e é importante, benéfico para as nossas crianças, que elas vêm a crescer na palavra do Senhor, para que elas não se desviam da palavra do Senhor. No final do evento, o Bispo Alberto abençoou a todos os adolescentes e também as conselheiras do FTU, aquelas que têm se dedicado no ganho de almas dos adolescentes. Abençoa, meu Pai, as conselheiras, as tias, aquelas que cuidam das crianças, dê sabedoria, dê inteligência, seja com elas, meu Pai. Igreja Universal do Reino de Deus, há 30 anos em Angola. Legenda Adriana Zanotto